No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma almofada de Micho super fofinha, gente! Vou ensinar também a fazer um porta-canetas de milkshake pop-it e tem também estojo e necessário super fácil de fazer sem costura. Bora lá assistir que tá muito legal! Oi, gente! Eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick. Dá oi, amor! E aí, galera! O que temos hoje no vídeo, amor? Hoje temos um cabelo bem colorido. Temos, gente! Vocês viram? Eu tô de cabelinho novo, gostaram? Olha, ele tá todo degradê, tá rosa, roxo e azulzinho nas pontas. Olha que lindo, gente! Eu amei! Fiz em casa com a ajuda da minha irmã, né, amor? Ah, a Dani é que sempre se vira aqui e faz sozinha. Vou fazendo sozinha, minha irmã me ajuda em algumas partes, vou meter no cor, mas eu amei desse jeito aqui, tô apaixonada. É o verdadeiro faça você mesmo! É o verdadeiro faça você mesmo, gente! Amo! Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo já o que vocês acharam do meu cabelo novo que eu quero saber, tá? Não é porque tá tudo colorido. Hoje o DIY vai ser colorido. DIY hoje, gente, tá todo colorido. E a gente vai usar o quê, amor? Ah, a gente vai usar feltro, né? A gente vai usar feltro da nossa marca queridinha, Santa Fé. E vai ter, gente, usando pop-it. Vamos usar pop-it, amor? Temos que usar. Mas não, nessa primeira ideia, essa primeira ideia, amor, eu vou usar as cores básicas mesmo da Santa Fé. Ah, Santa Fé tem todas as cores, né? Exatamente. Tem todas as cores. A gente vai usar branco, preto, bege. A gente vai fazer uma almofada super fofa, sem enrolação. Vamos lá pra primeira ideia. Pra começar, eu vou usar feltro branco. E recorto um círculo tendo 25 centímetros de diâmetro. E também vou precisar de um zíper, ideal que seja na cor branca. E esse meu tem 18 centímetros. Então, eu desenhei com um lápis bem centralizado aqui, uma faixinha tendo 18 por 1 centímetro. E aí, é só recortar, gente. Pra começar, é só dobrar ele assim, desse jeitinho aqui. Faz um picote e depois vai cortando ali, eliminando todo o risco de lápis que fizemos. E vai ficar assim, tão vendo? Separe. E agora, vamos pegar o molde e recortar essa parte aqui, que são as orelhinhas. E vamos cortar no feltro preto. E observe que aqui no molde, gente, tem dois formatos. Mas, na verdade, é um só. Eles só estão invertidos, tá? Posicione essas duas partes recortadas uma sobre a outra. E vamos costurar. Eu tô usando a linha de crochê preta, porque eu gosto muito que ele fica mais grossinho, sabe? Daí, começo colocando o nó ali entre as duas partes, pra esconder. Depois, sigo fazendo o ponto caseado, que é muito fácil, gente. É só passar a agulha pelo feltro, puxa até sobrar uma argolinha de linha, passa a agulha ali por dentro e puxa. E é só ir repetindo isso, fazendo um pontinho sempre um pouquinho pro lado, até chegar lá do outro lado. Essa parte de baixo vai ficar aberta mesmo, tá, gente? Depois disso, é só fazer mais uma orelha igualzinha e separar. Pra montar a almofada, nós vamos começar colocando esse círculo aqui, que cortamos ali no meio. E depois as orelhinhas, nós vamos posicionar aqui em cima. Elas invertidas assim pra dentro, e é só prender com o alfinete. E é só fazer o mesmo do outro lado, tentando deixar a orelhinha ali na mesma altura, tá bom? Feito isso, por cima, vou colocar mais um círculo que recortei no feltro branco de 25cm de diâmetro. Também coloquei alfinete pra ele não sair do lugar, e vou costurar toda a volta. Dessa vez eu tô usando, gente, a linha de crochê branca. E não precisa fazer um ponto detalhado não, tá? Pode ser o comum, porque essa parte vai ficar escondida pra dentro. Só precisa ser pontos assim, bem pertinhos um do outro, pra ficar bem perfeito, tá? Se você tiver máquina e preferir, pode costurar na máquina também. Quando chegar ali na parte da orelha, gente, é só cortar o excesso que ficou ali pra fora, pra ficar no formato mais ou menos do círculo, e é só seguir a costura. Vai indo, gente, até chegar lá onde a gente começou, fechando todo o círculo mesmo. Feito isso, é só desvirar a almofada pelo corte que nós fizemos ali atrás. Mas faz essa parte bem devagarzinho, gente, com muito cuidado, pra não forçar o feltro e nem rasgar ele, tá bom? Depois disso, é só colocar a mão ali por dentro, e ajeitando o círculo. Agora sim, vamos colocar o zíper aí, gente. Eu posicionei ele ali por dentro do corte, e aqui você pode costurar ou colar com cola quente, como eu tô fazendo. Zíper pronto, gente, chegou a hora de fazer o rostinho da nossa Me Too com pijaminha de panda, muito fofa. Recorte as partes igual do molde no feltro, bege, preto, rosa e marrom. Vai recortando e colando tudo ali por cima, gente, nessa posição que vocês estão vendo. E olha só como o resultado vai ficando bem fofinho, gente. Com tudo colado, eu vou corar essas bochechinhas aí, gente, usando blush e pincel de maquiagem. É só ir dando umas batidinhas ali, fazendo círculos que fica assim, ó, bem fofinho. Depois, com tinta relevo preta, eu vou desenhar a boca. Vai com muito cuidado pra sair certinho, tá, gente? Eu gosto de usar ela porque ela já tem um bico e vai ficando perfeito. E agora, com tinta relevo branca, eu vou fazer o brilho nos olhos da Me Too. Tanto no olho dela, quanto no olho do pandinha do pijama. E olha só como fica muito charmoso, gente. Depois disso, é só esperar secar bem essa tinta aí, e colocar fibra siliconada da Santa Fé ali dentro como enchimento. Abriu o zíper e fui colocando ali um monte de fibra, espalhando, ajeitando pra ela ficar assim, ó, bem cheinha. E vai uma dica aí pra vocês, gente, na hora de fechar a almofada. Eu recortei um pedaço de feltro branco e vou colocar aqui por dentro da almofada. Não precisa colar nem nada, é só deixar ali mesmo pra na hora que fechar o zíper, não enroscar na fibra. E tcharam, gente, tá pronta a minha almofada mais fofinha da Me Too. Eu tô apaixonada por ela, gente. A mistura de duas coisinhas que eu amo muito. Boneca e pandinha. E eu quero saber o que você achou dessa ideia. Me conta aí nos comentários que eu sempre tô lendo. Mas sério, eu tô apaixonada de verdade, gente. Tcharam, gente, amor, gostou da Me Too? Eu gostei. Coloca aí na sua cabeça aí, ó, na frente, ó. Ó a Dani Me Too, sobe mais, sobe. Sobe mais aí, isso aí, aí, ó. A Dani Me Too. Ficou muito lindinha, gente. Eu amei, tô apaixonada nessa almofadinha. E dá pra fazer outros personagens aqui. Só usar a sua criatividade em casa. Aliás, os personagens que a galera quiser, escreve aí. Escreve aqui embaixo, se você gostaria de ver almofadinhas de outro personagem. Coelhinho, o que você quiser, que eu tô de olho. Posso trazer mais almofada, né, amor? É isso aí. E agora... Ah, meu, antes de tudo, gente, deixa eu contar pra vocês. A Santa Fela vende feltro pra todo o Brasil. O site eu já tô deixando aqui embaixo na descrição. Tem feltro de todas as cores. Tem o Santa Flex, que é aquele mais grosso que eu já usei aqui. E tem vários estampados, inclusive esse aqui de pop-it, gente. Que é super novo. Que a gente vai usar agora, amor. Vamos usar agora? Vamos, gostei. Dá pra apertar eles? É isso aí, gostei. Vamos lá agora pra próxima ideia. Pra essa ideia, eu vou começar usando o papelão, gente. E vou recortar no formato dessa parte aqui de toda a volta do milkshake. O link pra download desse molde tá aqui embaixo na descrição. E como o meu papelão é fino, eu recortei assim duas vezes. E vou colar um sobre o outro pra ficar mais firme. E dessa parte aqui, nós vamos precisar, gente, fazer duas vezes. Também no papelão, vamos precisar de uma tira de 7 por 23 centímetros. E vou modelar usando um objeto redondo. Importante, gente, que o corte seja feito com a ondulação nessa direção. Pra facilitar tudo, tá bom? Feito isso, é só colar essa tira aqui toda ali em volta do nosso copo de milkshake. Somente na parte de baixo. Desse jeitinho aí que vocês estão vendo. E eu tô usando cola quente que seca rápido e fica bem firme. Feito isso, é só colar a outra parte do copo de milkshake ali por cima. E olha só como fica, gente. Pra decorar isso aí e esconder todo o papelão, eu vou começar usando o feltro azul claro. E encapo meu copinho desse jeito aqui. Toda a parte de dentro e de fora. Deixando só a frente mesmo, sem colar nada. Aqui eu vou fazer bem colorido, gente. Cada parte desse molde aqui será uma cor. E eu escolho essas cores lindas de feltro da Santa Fé, gente. E fui colando cada parte ali e ficou um copo super lindo de arco-íris. Para o outro lado, eu vou usar esses feltros aqui, ó, de pop-it da Santa Fé. São lindos, gente. Eu tô apaixonada. E cada faixinha aí eu vou colar de uma cor diferente. Dessa vez fazendo um arco-íris de pop-it. E ficou lindo também, gente. Se você preferir, dá pra comprar esse aqui que já vem várias cores de pop-it. E colar de uma vez só ali. Mas eu fiz separado porque queria acompanhar as cores que fiz no outro lado. Feito isso, gente. Está pronto um super lindo porta-canetas de milkshake de pop-it. Agora é só colocar ali dentro as suas canetas e deixar a sua mesa mais colorida e divertida. Além de deixar tudo organizado, né, gente? Eu amo demais fazer porta-canetas diferentes. Principalmente desses aqui que gastam muito pouco. Porque a base toda eu fiz de papelão. Que dá pra aproveitar a caixa que a gente recebe em casa e pegar no mercado. E o feltro, gente, é super em conto o valor. E por essas cores maravilhosas e estampas divinas, vale muito a pena. E aí, gostaram do meu porta-canetas? Viu só, gente? Ficou muito fofinho esse porta-canetas todo de pop-it de um lado. E aí, quando você quiser um pouco mais liso, tem o outro lado. Você pode fazer em casa do seu jeitinho, com os feltros que você tiver. E vai ficar lindo de qualquer jeito, não vai, amor? Eu gostei bastante. Dá pra colocar outra coisa aí dentro? Dá pra colocar pincel de maquiagem também. O que mais, amor? Pincel de pintura mesmo. E o próprio lápis de cor, né? E o lápis de cor. O que você quiser, gente. Muito, muito fofinho. Amei demais. Agora, antes da gente ir pra próxima ideia, amor, tá na hora do quê? Like! Você que não deu o seu joinha até agora, não esquece, gente. Clica aí, é de graça. Não cobro nada pra você, pra ter o seu joinha, tá bom? E pra gente é muito importante esse joinha, porque o nosso vídeo é distribuído pra mais pessoas. E muito mais, a gente vai ver essas ideias incríveis que a gente faz sempre por aqui, né, amor? É isso aí. A ideia de agora, gente, tá muito, muito fácil. Eu vou fazer um estojo, que pode ser necessário também, usando feltro, zíper e cola. Nada de costura, gente. É muito fácil. Vamos lá que eu vou ensinar pra vocês. Pra fazer essa ideia, é só imprimir esse molde aqui. O link tá disponível aqui na descrição. Recorte essa parte aí, mas se você tiver um papel mais durinho de 150 de gramatura, é melhor ainda. E eu vou usar, gente, esse feltro lindo da Santa Fé de pop-it, todo colorido que a gente ama, né? Vou virar o lado branco aqui pra desenhar o formato que eu vou recortar. Então, pego aquele papel que eu cortei, coloco ele aqui na ponta e vou desenhando de lápis todo o contorno. Comecei aqui em cima, fui riscando a lateral até lá embaixo. E aqui no meio eu fiz apenas duas marquinhas, gente, pra saber onde eu coloco o molde novamente. Sim, porque eu vou fazer uma sequência, gente. Então, posiciono ali do outro lado bem certinho e sigo fazendo o traço. Também a parte de baixo, de cima e o outro lado. E esse aqui é o formato, gente, que a gente tem que recortar. Bem fácil, né? Olha só como ficou o meu, gente. Chegou a hora de começar a montar esse estojo. Eu vou posicionar um zíper bem ali no meio e vou colar as duas laterais, uma de cada lado do zíper, com cola quente. Dá pra costurar também, se preferir, gente. Mas hoje a ideia é mostrar que dá pra fazer sim sem costura. Feito isso, é só abrir o zíper e virar o estojo ao contrário, deixando o lado branco pra fora novamente. Alinhe essas partes aqui, gente. E se precisar, é só recortar esse excessinho aqui que fica nas laterais, estão vendo? E deixa ele assim, ó, bem rente. Agora é só colar com cola quente ali na ponta. Juntei tudo, esperei secar, agora eu vou virar essa lateral desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, gente. Une bem, deixa assim bem centralizado, passa a cola ali por dentro e junta essas partes. E isso, gente, tem que ser feito dos dois lados, nos dois bicos e repete lá atrás também. Depois de pronto, eu ainda indico passar a cola quente por cima de tudo isso daí, gente, pra reforçar as emendas. E depois, é só esperar secar que já tá pronto. É só desvirar o estojo, deixando o lado lindo de pop-it bem colorido pra fora. Ajeita bem ali as laterais, gente, pra ter esse estojo perfeito. E você aí que tá falando, Dani, mas eu não quero estojo, eu não vou mais pra escola. Gente, isso daqui é uma necessaire perfeita pra você usar pra viajar, levar na bolsa. Ficou super linda, gente. E mega útil, sério. Eu amei muito o resultado. É muito simples de fazer, só com feltro, zíper e cola. Dá pra acreditar? E vocês aí gostam de ideias como essa? Então não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar, tá bom? Tô esperando aí, dedinho no joinha. Não falei pra vocês, gente, que essa necessaire aqui era muito fácil de fazer. Dá pra usar na escola ou pra maquiagem, né, amor? Ó, aí cabe bastante coisa, hein? Cabe, vocês viram? Enchi de caneta, coube muitas das minhas canetas aqui. E hoje nós tivemos essas ideias, então, gente. Aqui o porta-canetas, o estojo necessaire e a almofada de pandinha Me Too. Ficou a coisa mais fofa, eu quero saber qual foi a sua ideia favorita. Eu gostei, eu gostei, ó. Gostei do estojo e da Me Too. Olha, eu gostei de todos, mas eu acho que o que eu vou mais usar é esse daqui como necessário, amor. Eu gostei também. Esse aqui, ó, serve pra decorar a cama. Serve pra decorar... Ai, gente, eu amei todos, serve pra decorar todas as suas coisas. Escreve aí o que você gostou. Comenta aí embaixo qual foi a sua ideia favorita. Quero agradecer a nossa marca queridinha Santa Fé por estar mais um vídeo juntinho aqui com a gente, criando ideias incríveis com esses feltros maravilhosos, né, amor? É isso aí. E aí, amor, mais algum recadinho pra galera? Agradecer todo mundo, como sempre. Não esquece de ir lá no nosso Instagram, Dani Martinez, que a gente tá numa viagem, tá super legal. Se você não tá acompanhando ainda, vai lá nos stories. Se já passou a viagem também, tem sempre coisa legal por lá pelo nosso Instagram. Tem vídeo todo dia, né, amor? É isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.